Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 1, Maio de 1858, Número 5, Parte B Considerações sobre o Espírito Batedor de Bergson 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 É fácil a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar. Há uma única, a que é dada pela doutrina espírita. Esses fenômenos nada tem de extraordinário para as pessoas familiarizadas com aqueles a que nos habituaram, os espíritos. Sabe-se que o papel de certas criaturas emprestam à imaginação. Sem dúvida, se a menina apenas tivesse tido visões, os partidários da alucinação ter-se-iam embandeirado. Mas aqui havia efeitos materiais de natureza inequívoca e que tiveram um grande número de testemunhas. Era preciso admitir que todos estivessem alucinados a ponto de pensarem em ouvir aquilo que não ouviam e verem movimento em coisas imóveis. Ora, nisso estaria um fenômeno ainda mais extraordinário. Aos incrédulos resta apenas um recurso, negar. É mais fácil e dispensa o raciocínio. Examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito se manifestou era inferior ao da menina, pois lhe obedecia. Subordinava-se até os assistentes, pois estes lhe davam ordens. Se não soubéssemos pela doutrina que os chamados espíritos batedores estão embaixo na escala, aquilo que se passou não seria uma prova. Realmente, não se conceberia que um espírito elevado, assim como os nossos sábios e nossos filósofos, viesse se divertir em bater marchas e valsas, e numa palavra representar o papel de julgar ou submeter-se aos caprichos dos seres humanos. Ele se mostra com as feições de criatura mal encarada, circunstância que apenas corrobora essa opinião. Em geral, a moral se reflete no envoltório. Está, pois, demonstrado para nós que o batedor de Bergzaberno é um espírito inferior, da classe e dos espíritos levianos, que se manifestou como antes outros o fizeram e ainda o fazem em nossos dias. Mas, com que propósito se manifestou? A notícia não diz que tenha sido chamado. Hoje, que estamos mais experimentados nestas coisas, Não se deixaria entrar um visitante tão estranho, sem que ele informasse quais os seus propósitos. Apenas podemos fazer uma conjectura. É verdade que nada fez ele que revelasse maldade ou má intenção. A menina não sofreu nenhum distúrbio, físico ou moral. Só os homens poderiam ter chocado a sua moral, aferindo-lhe a imaginação com os contos ridículos. E é uma sorte que não tenham feito. Esse espírito, por muito inferior que fosse, nem era mau, nem malévolo. Era apenas um desses espíritos tão numerosos, dos quais, por vezes, é malgrado nosso estado, nosso estamos rodeado. Ele pode ter agido, naquelas circunstâncias, por um mero capricho. Como também o poderia fazer por instigação de espíritos elevados, com o fito de despertar a atenção dos homens e os convencer da realidade, de um poder superior, fora do mundo corpóreo. Quanto à criança, é certo que era um desses médios de influência física, dotados, malgrado seu, de tal faculdade e questão, para os outros médios, assim como os sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnéticos. Dirigida com prudência por um homem experimentado nesta nova ciência, poderia ter produzido coisas ainda mais extraordinárias e de natureza a lançar nova luz sobre esses fenômenos, que são maravilhosos apenas porque não os compreendem. O Orgulho Dissertação moral ditada por São Luís, a senhora Hermance Dufo, de 19 e 26 de janeiro de 1858. Um homem soberbo possuía algumas geiras de boa terra. Sentia-se orgulhoso das pesadas espigas que carregavam o seu campo e baixava o olhar desdenhoso sobre o campo estéreo do humilde. Este levantava-se ao cantar do galo e ficava o dia todo curvado sobre o solo ingrato. Recolhia pacientemente os seixos e ia tirá-los à beira do caminho. Revolvia profundamente a terra e arrancava com dificuldade os espinheiros que a cobriam. Ora, seu suor fecundou o campo e ele colheu o melhor trigo. Entretanto, o joio crescia no campo do homem soberbo e afogava o trigo, enquanto o dono se vangloriava de sua fecundidade e olhava com piedade os extorsos silenciosos do humilde. Em verdade, vos digo que o orgulho é semelhante ao joio que afoga o bom grão. Aquele, de entre vós, que julga mais que seu irmão e que se vangloria, é insensato. Mas, sábio, é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. 2. Havia um homem rico e poderoso que desfrutava o favor do príncipe. 3. Morava em palácios e numerosos servos esforçavam-se por lhe adivinhar os desejos. Um dia, suas matilhas batiam o servo das profundezas da floresta. 4. Ele avistou um pobre lenhador vergando o peso ao peso de um feixe de lenha. 5. Chamou e lhe disse 5. Viu, escravo, por que passas teu caminho sem te inclinar esperante mim? 6. Sou igual ao Senhor. Nos conselhos de minha voz decide a paz e a guerra, e os grandes do reino curvam-se em minha presença. 7. Sabe que sou sábio entre os sábios, poderoso entre os poderosos, grande entre os grandes, e minha elevação é obra de minhas mãos. 8. Senhor, respondeu o pobre homem, temi que minha saudação humilde vos fosse uma ofensa. 9. Sou pobre e o único bem que possuo são os meus braços, mas não desejo vossas grandezas enganosas. 10. Durmo meu sono e não temo, como vós, que o prazer do Senhor me faça cair em minha obscuridade. 11. Ora, o príncipe se enjoou do orgulho do soberbo. 11. Os grandes humilhados ergueram-se sobre ele, que foi precipitado do pináculo de seu poder, como uma folha seca que o vento varre do cume da montanha. 11. Mas o humilde continuou pacificamente seu rudo e trabalho, sem preocupação pelo dia seguinte. 13. Soberbo, humilha-te, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até a poeira. 14. Escuta, nasceste onde te lançou a sorte, saíste do seio materno fraco e nu, como o último dos homens. 15. Por que levantas a fronte mais alto que os teus semelhantes, tu que, como eles, nasceste para a dor e para a morte? 15. Escuta, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidade do nada, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia, 16. Como as águas inconstantes da torrente que o sol evapora. 16. Não levarás de tuas riquezas mais que as tábuas do mesquife. 17. Os títulos gravados na lápide funerária serão palavras vazias de sentido. 17. Escuta, o cão do coveiro brincará com os teus ossos, e eles serão misturados aos do mendigo. 18. A tua poeira fundir-se-á com a dele, porque um dia, vós, ambos sereis apenas pó. 19. Então, amaldiçoarás os dons que recebeste, quando vires o mendigo revestido, na sua glória, e chorarás o teu orgulho. 20. Humilha-te, soberba, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até o pó. 21. Por que São Luís nos fala em parábolas? 21. Resposta, o espírito humano gosta de mistério. A lição se grava melhor no coração quando nós a procuramos. 22. Parece que hoje a lição nos deve ser dada de maneira mais direta, sem termos que recorrer à alegoria. 23. Resposta, encontrá-la-eis no desenvolvimento. Desejo ser lido, e a moral necessita de um disfarce sobre a atração do prazer. 23. Problemas morais. Perguntas dirigidas a São Luís. 23. De dois homens ricos, o primeiro nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O segundo deve a fortuna ao próprio trabalho. Ambos a empregam exclusivamente na satisfação pessoal. Qual deles é mais culpável? 24. O que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. 25. Aquele que acumula continuamente, sem fazer o bem a ninguém, terá uma desculpa aceitável no pensamento de acumular para deixar bastante auxílios? 26. Resposta, é um compromisso com a consciência amarra. 27. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de privações sobre o seu tesouro. 28. O segundo só é avarento para com os outros. É pródigo para consigo mesmo. 28. Enquanto foge ao menor sacrifício, a fim de prestar um obsequio ou fazer algo de útil, não põe limite aos seus prazeres pessoais. 29. Aborrece-se quando lhes pedem um favor, quer entregar-se aos seus caprichos que nunca lhe faltam. 30. Qual o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? 31. O que goza. O outro já recebeu a sua punição. 31. Aquele que em vida não empregou utilmente a sua fortuna, encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá? 32. Não. O bem vale o que custa. 32. As metades eternas. 33. A passagem que segue foi extraída da carta de um dos nossos assinantes. 33. Perdi há alguns anos uma esposa boa e virtuosa. 34. E embora me houvesse deixado seis filhos, sentia-me completo isolamento quando ouvi falar de manifestações espíritas. 35. Em breve, eu me encontrava num pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam deste assunto. 35. Aprendi, então, através das comunicações obtidas, que a verdadeira vida não está na Terra, mas no mundo dos espíritos. 36. Que a minha clemência ali era feliz e que, como outras, trabalhava pela felicidade dos que havia conhecido. 37. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente que me esclareçais. 37. Uma noite, eu dizia à minha clemência, 38. Minha cara amiga, por que, a despeito do nosso amor, 38. Acontece que nem sempre tivemos o mesmo ponto de vista nas diversas circunstâncias de nossa vida comum, 39. E por que tantas vezes fomos obrigados a concessões recíprocas, a fim de vivermos em boa harmonia? 39. Ela me respondeu, 40. Meu amigo, nós éramos bons e honestos. 41. Vivemos juntos e poderíamos dizer, do melhor modo possível, nesta terra de provas. 41. Mas não éramos nossas metades eternas. 41. Tais uniões são raras na terra. 42. Embora possam ser encontradas, representam um grande favor de Deus. 42. Aqueles que desfrutam essa felicidade experimentam alegrias que desconheces. 42. Podes dizer-me se vês a tua metade eterna? 43. Sim, respondeu ela. 43. É um pobre diabo que vive na Ásia. 44. Poderá unir-se a mim só daqui a 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. 44. Vossa união será na terra ou em outro mundo? 45. Na terra. 45. Mas escuta, eu não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. 45. Pedirei a Eloísse e a Bailar que venham informar. 45. Então, Senhor, estes entes felizes vieram-nos falar dessa invisível felicidade. 46. A nossa vontade, disseram eles, dois não fazem mais que um. 46. Viajamos os espaços, gozamos de tudo, amamos-nos com um amor sem fim, acima do qual só existe o amor de Deus e dos seres perfeitos. 47. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares e de nossos apertos de mão. 47. Alegra-me o pensamento das metades eternas. 48. Parece que Deus, criando a humanidade, a fez dupla e separando as duas metades da mesma alma, lhes disse. 49. Ide por esse mundo e procurai encarnações. 49. Se fizeste o bem, a viagem será curta e permitirei a vossa união. 50. Do contrário, passar-se-ão séculos antes que possais gozar dessa felicidade. 50. Tal é, ao que me parece, a causa primeira do movimento instintivo que arrasta a humanidade a buscar a felicidade, 50. Essa felicidade que a gente não compreende, nem tem tempo para compreender. 51. Desejo ardentemente, Senhor, um esclarecimento sobre essa teoria das metades eternas e sentir-lhe feliz se tivesse uma explicação sobre o assunto num dos vossos próximos números. 52. Interrogados sobre a matéria, a Bailar e a Luiz nos deram as respostas seguintes. 53. As almas foram criadas duplas? 53. Se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. 54. É possível que duas almas possam reunir-se na eternidade, formando um todo? 54. Não. 55. Você e a Eloise formam, desde a origem, duas almas perfeitamente distintas? 55. Sim. Ainda agora são duas almas distintas? 55. Sim, mas sempre unidas. 56. Os homens acham-se todos nas mesmas condições? 56. Conforme sejam mais ou menos perfeitos. 57. As almas são todas destinadas a um dia se reunirem a uma outra alma? 57. Cada espírito tem a tendência para procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. 58. É o que chamais de simpatia. 58. Nessa união existe uma condição de sexo? 59. As almas não têm sexo. 59. Tanto para satisfazer o desejo, 60. Quanto para nossa própria instrução, dirigimos-nos ao espírito de São Luís as perguntas que segue. 61. As almas que se devem unir estão predestinadas desde a origem a esta união e cada um de nós tem, em qualquer parte do universo, a sua metade, a qual deverá um dia unir-se fatalmente? 61. Não. Não existe uma união particular e fatal de duas almas. Existe a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a posição que ocupam. 62. Isto é, segundo a perfeição adquirida. Quanto mais perfeito, mais unidos. 63. Da discórdia brotam todos os males humanos. Da concórdia, a felicidade completa. 63. Em que sentido devemos entender o vocábulo metade de que se servem, por vezes, alguns espíritos para a designação dos espíritos simpáticos? 64. A expressão é inexata. Se um espírito fosse metade de outro e dele separado, seria incompleto. 64. Uma vez unidos dois espíritos perfeitamente simpáticos, os são para a eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? 64. Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que chegaram à perfeição. 64. Dois espíritos simpáticos são complementos um do outro ou da simpatia é o resultado de uma perfeita identidade? 65. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de suas inclinações e de seus instintos. 65. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. 65. A identidade necessária à simpatia perfeita não consistiria, então, numa nassimilitude de pensamentos e de sentimentos 65. Ou ainda, na uniformidade de conhecimentos adquiridos? 66. Na igualdade do grau de elevação. 66. Os espíritos que hoje não são simpáticos, poderão sê-lo mais tarde? 67. Sim, todos os serão. Assim, o espírito que hoje se acha em tal esfera inferior, alcançará pelo aperfeiçoamento a esfera onde reside um outro. 67. Seu encontro, dar-se-á mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se subneteu, demorou-se no mesmo estado. 67. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de o ser? 68. Por certo, se um deles for preguiçoso. 68. Estas respostas resolvem perfeitamente a questão. 69. A teoria das metades eternas é uma figura referente à união de dois espíritos simpáticos. 69. É uma expressão usada mesmo na linguagem comum, tratando-se dos esposos e que não se deve tomar ao pé da letra. 69. Os espíritos que delas se serviram certamente não pertencem à mais alta ordem. 69. A esfera de seus conhecimentos é necessariamente limitada e eles exprimiram o pensamento em termos de que se teriam servido na vida corpórea. 69. É, pois, necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, um dia deverão unir-se na eternidade, 61. Depois de terem estado separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Vamos lá.